Meus amigos deste canal, se vocês me conhecem, sabem que tem um estilo de jogo que eu curto pra caramba E descobri através de Friday Night Funkin' que é muito divertido Sim, o tal dos jogos de hit Friday Night Funkin' não foi o primeiro e obviamente não seria o último jogo a explorar música e comandos envolvendo videogames E bem, acabou de sair um jogo novo e que promete ser muito bacana Vou jogar ele com vocês em primeiríssima mão Sejam bem-vindos a Trombone Champ Bom, eu confesso pra vocês que eu acabei de abrir o jogo, não faço a menor ideia e noção de como que joga isso aqui Isso tem que ter um menuzinho bem bonitinho, uma musiquinha também Bem bacana, vamos clicar em play e vamos descobrir junto, pessoal Esse primeiro vídeo aqui da série, que se vocês curtirem eu faço uma série Vai ser só aprendendo como é que a gente faz pra jogar e quais são as músicas E entender um pouco mais de como funciona a dinâmica do jogo, beleza? Bom, pelo que deu pra entender, a gente joga usando o mouse Todas as interações, por enquanto, estão utilizando o mouse A gente tem aqui a opção de selecionar um dos personagens pra gente jogar com eles, é isso? A primeira parte são personagens com roupas casuais e na segunda com roupinha de ópera Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse garotinho aqui, eu gostei dele, o cabelo todo despenteado A gente só tem, por enquanto, esse trombone aqui, né? Essa ferramenta de tocar, tudo o resto tá todo travado, então, sem perder tempo, sem pensar duas vezes Vamos começar pelo warm-up, vamos dar um play aqui, tudo default, pessoal Mova o mouse pra cima e pra baixo pra mover o slide, pra acertar as notas, ok Aperte o botão do mouse ou qualquer letra pra tocar Tá, usando o seu teclado fica mais fácil Tá bom, vou usar o teclado então Quando você jogar, você faz combos e aumenta o seu medidor de campeão, de champ É assim que você faz mais pontos Cuidado, né, com o seu medidor de respiração Você pressionar a nota por muito tempo, você vai ficar sem fôlego, né? Faz sentido na vida real Mais do que tudo, se divirta e curta essas músicas maravilhosas e suculentas Tá bom, vamos lá Espero que não dê flag aqui no canal, né? Se as músicas não tenham direitos autorais, por favor, hein? Com vocês, senhoras e senhores, a primeira... Ai, tá ao contrário Caramba, tá ao contrário o bagulho, véi Eu mexo o mouse pra cima e ele vai pra baixo Cara, isso aqui deve ser muito divertido de jogar com aquelas mesas digitalizadoras, tá ligado? Você tem bastante precisão Pô, muito massa, cara É só deixar o tempo que estão pedindo aqui, ó É isso Primeira música, o que é nota A? Tá ótimo, meu amigo Mais que nota C pra mim, tá perfeito Lembra a primeira vez que eu fui jogar Friday Night Funk com vocês? Eu parecia uma cenoura, véi, assim, ó Não sabia nem mexer minha mão Vamos pra próxima, antes que eu tussa o meu pulmão pra fora A gente tem várias outras, né, ó Todas liberadas, digamos assim Aí a gente tem, ó Aqui basicamente é a dificuldade, né, da música God Save the King, pessoal Dificuldade 2 Vamos lá O que eu não tô... Nossa, o que eu tô apanhando um pouco É que quando você bota o mouse pra cima ele vai pra baixo, véi Eu não gosto Mas beleza Eu vou aprender a jogar assim pra jogar do jeito certo Bora Tá me dando falta de ar, véi Vendo o cara assoprar esse bagulho Pô, eu tô me dando bem nesse jogo, hein Será que tem como a comunidade criar a mod? Já tô pensando já, viu Imagina, galera, criando um monte de música Tipo Friday Night Funk mesmo, né Caramba, eu mitei, meu amigo Eu tirei mais ponto do que da primeira música Que isso? Infinita e além, mano Nota S Tá ótimo Pô, agora eu tô me sentindo aqui, viu Eu ganhei esses tuts aqui Eu não faço ideia do que seja Vamos voltar um pouquinho Dar uma olhada se a gente destravou alguma coisa Parte de coleta, o que que é isso aqui? Ó, seja bem-vindo à coleção Joga o jogo principal pra ganhar os tuts E aí você gasta eles com cartões de trombones Você pode coletar todos os 50 Tá, me dê um... 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 O que que é isso aqui? Você quer gastar 499 tuts pra comprar? Sim Vamos lá, o que que eu comprei? 4 cartões Tsai Sovsk Jostraus 2 Deve ser um monte de... Trompetista famoso, tá ligado? Parece carta de... de training card game, né Magic, Pokémon Ah, ok Agora... Entendi, agora entendi Posso dar esse third card aqui Que é tipo... É como se eu descartasse ele e ganhasse os thirds, entendeu? Aí eu posso dar um build card aqui com 399 thirds Eu posso escolher qual que eu vou querer fazer Pra completar minha coleção nos 50, entendeu? Cara, muito legal Eu tenho a coleção de cartas dentro do jogo Que não tem nada a ver com coleção de cartas Pessoal, dificuldade 3 A gente vai aumentando, tá? O nome da música é Oh Canada Deve ser alguma coisa também de... Olha lá, falei? O que pega essa transição de um lugar muito alto pra cima Pra baixo, no caso, né Pô, massa Tem... Essas transições aqui que você faz, ó Nossa Peidei na farofa agora, véi Parece que eu tô ouvindo o final de corrida de Fórmula 1, mano Não parece? É só pros velhos de God de Fórmula 1 Que toca o hino da... De quem ganhou a corrida, tá ligado? Bom, é isso Não fui bem, obviamente Mas se eu tirar um C, tá bom Pô Que aí? Tem gasguei, mano Nota S de novo Eu sou o rei do... Do... Champ Champ aqui Como é que é o nome do jogo? Até esqueci Bom, vambora, pessoal Mais uma chamada Trombone Skies Quatro estrelinhas, hein A gente tá aumentando gradativamente a dificuldade E por enquanto tá indo de boa Toquei a do Canadá ali Deu uma desafinada E o jogo achou que eu fui bem pra caramba Ah, eu troquei a roupinha do personagem, vocês viram? Um, 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 um Cara, que joguinho gostoso e viciante, véi Vamo lá Essas notas com minhoquinha, véi São meio difíceis, mas não é o fim do mundo, não Caramba, a música é longa, véi Errei aquela nota feia Olha Ih, errei uma nota ali Eu nem vi a nota Embaixo de tudo Agora acabou Fala pra vocês Eu achei que eu ia muito mal nessa música Vou tirar uma nota A, talvez, ali Tá bom demais, mano Cara, a música é difícil Porque é muita batida e a nota faz E você tem que ir pegando a manha do ritmo E da parada da subida e descida Eu, particularmente, não gosto de jogar usando mouse Eu não curto Prefiro mais jogar usando teclado Mas pra esse tipo de jogo, não tem muito o que fazer, né Música se chama Babuns Seis estrelas Eu acho que é aqui que o nosso pesadelo vai começar a acontecer, pessoal Sinto muito, mas eu acho que eu não vou conseguir mais tirar a nota A a partir de agora Eu acho que eu não vou conseguir mais tirar a nota A a partir de agora Música se chama de Música se chama de Macaco, véi Pô, eu tô indo bem, hein Ah, como assim, né, véi O ritmo tá meio estranho, hein Bora Olha, não foi de todo ruim não, viu Mas eu não vou conseguir tirar nem ferrando Nossa, mas foi no limite Ali na bingolinha do meio do ar Tá bom, vai, tá ótimo Vamos fazer o seguinte Ultiminha, pessoal La última Eu vou meter o louco Vou jogar uma aqui de 7 Eu ia tentar descer um pouquinho meu grau Não, tamo indo bem até, pô Tamo conseguindo Vamos lá, vambora Nossa, agora eu me ferrei Tá, pelo menos a música eu conheço É, não foi tão ruim não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É porque é muita nota Repetida É, eu acho que só ela desse pacotinho Vamos lá, mais um Mais um pacotinho Hum, JJ Johnson Acho que eu já peguei Não, não tinha pegado ele não Acho que desse pacotinho Os quatro são exclusivos Vamos lá, último pacotinho, pessoal Design your own, mano Caramba, eu posso desenhar o meu próprio? Isso é legal, mas... Tá aqui, ó As paradinhas Eu sei que da mina aqui, ó Eu tenho dois Beleza Vendi um Tô com 129 third cards Aí como é que eu faço? Ai, tá O que seria esse beauty card aqui? Se vocês souberem Me ajudem aí nos comentários Eu não sei se Eu tenho que ativar essa carta Eu tenho que gastar os pontos Pra construir ela E eu poder fazer Ou se esses pontos aqui São pra desbloquear Tipo, ó Tá faltando essa carta aqui Só pra mim Gasto esses thirds aqui E desbloqueio Aparentemente, não sei Porque essa aqui tá em branco Bom, meus amigos É isso Esse foi Trombone Champ Um jogo muito legal de ritmo Eu vou ficar muito feliz Se esse vídeo Der um resultado muito bacana Muito avil Muito comentário Muito like Que aí eu trago com certeza Parte 2, 3 Jogando as músicas aqui Eu vi que tem esse botão aqui, ó De Free Improvisation Que você pode criar a sua própria música Não sei como é que é Tipo, um trombone maker E aí as outras pessoas jogam Ou acho que só jogam As músicas normais do jogo Eu não sei Eu vou descobrir junto com vocês É isso Espero que tenham curtido Deixa um comentário bacana aqui embaixo Tamo junto Confere os outros vídeos Se inscreve no nosso canal No canal de lives também Me desculpem A minha garganta toda zoada Pra esse vídeo Tô com probleminhas na minha garganta Mas logo, logo Tô zero bala pra vocês, pessoal Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias e tchau 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 Tchau